Essa estratégia, essa técnica, ela é chamada de identidade negativa versus identidade positiva. Ah, que raios é isso? Identidade negativa versus identidade positiva. É o seguinte, quando nós falamos em identidade, são aquelas palavras que você fala pra você mesmo, as palavras que te definem, ou eu poderia até dar um nome aqui de personalidade. Exemplo, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Na verdade, eu sempre fui muito ansiosa, mas nem de pequena. Minha mãe fala que desde o útero eu já era ansiosa. Quando eu vou falando esse tipo de frases pra mim mesma, ou eu não sei se você tem filhos, sobrinhos, inclusive conta aqui pra mim nos comentários. Você tem filhos? Coloca a hashtag filhos. Se você tem sobrinho, coloca a hashtag sobrinho. Se você tem netos, coloca a hashtag netos. Se você não tem nada, coloca a hashtag nada. Eu tenho dois filhos, o Gabriel tem 15 anos, no dia que eu tô fazendo essa live pra você, e a Mariana vai fazer 12, né? Porque nessa idade fica o quê? Vou fazer, já vai antecipando as coisas, mas tudo bem. Na idade que eu tô, a gente não antecipa tanta idade assim não, mas tudo bem, né? Quando você tem filhos e aí você fica utilizando dessa técnica da identidade negativa pros seus filhos, é altamente destrutivo. Por exemplo, eu chego pro meu filho, eu observo alguns comportamentos nele, só alguns. Alguns que realmente garantem a frase que eu vou falar. E eu falo assim, nossa, Gabriel, como você é ansioso. Mariana, pelo amor de Deus, filha, você é muito ansiosa. Se eu vou, literalmente, falando essas palavras pros meus filhos, eu vou construindo uma identidade. No caso, uma identidade negativa. Eu posso fazer isso com os outros e eu posso fazer isso comigo mesma. Minha pergunta é, você faz isso com você? Ou você faz isso com as pessoas que você mais ama? Você faz isso com as pessoas que você convive? Quando nós falamos em construção da identidade, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, a outra coisa, eu tenho ansiedade, isso me atrapalha muito. Vamos separar um pouquinho as nossas emoções da nossa identidade. Nós não somos as nossas emoções. Eu não sou ansiedade. Eu não sou ansiosa. Eu não sou estressada. Se eu fico falando isso pra mim mesmo, já gera em mim uma sabotagem. Eu estou me auto-sabotando. Então, a primeira técnica pra você é, não utilize de identidade negativa. Utilize de identidade positiva. Então, o que fazer quando você percebe que a ansiedade estraga tudo que você acaba se declarando antes pra pessoa? Use da sua identidade positiva. Não, eu sou uma pessoa inteligente. Eu sei fazer o tempo acontecer na hora certa. Eu sei fazer as coisas acontecerem na hora certa. Ao invés de você utilizar de uma identidade negativa, dizendo pra você coisas autodepreciativas, pegue as suas forças, foque nas suas forças e fale pra você quais são as suas forças. Eu sou inteligente. Eu sou inteligente. Eu gosto das coisas rápidas. Eu, Gislene Esquerdo, gosto das coisas rápidas. Mas eu também sou uma pessoa inteligente. Então, é a minha inteligência, entre aspas, numa briga interna com a minha ansiedade. E aí, dependendo da fortaleza que eu for fazendo ali, das palavras que eu for fortalecendo, ou negativa, ou positiva, eu vou ter um tipo de consequência negativa comigo mesma e nos meus relacionamentos. E aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri